Muito impedido para não vetar, mas pensando na economia, nós vetamos. Se eu me preocupar em ficar bonito na fita, a gente vai afundar junto. Não dá certo, né? Eu não quero dar conselho para ninguém aqui, mas a primeira palavra que eu ouvi falar na política foi não. Se a gente quiser falar sempre sim, teremos problema aí. A questão de vetos, eu vou, antes do veto, eu tenho uma medida provisória que trata da publicação dos balancetes de jornais na CVM ou no próprio site da empresa. Isso é um, os empresários deixarem gastar em torno de 1 bilhão e 200 milhões por ano. Eu peço que o pessoal não deixe essa medida provisória caducar. Ninguém está fazendo nada contra a mídia, mas não tem cabimento mais. O que aconteceu no passado? Vamos lá, para não ter dúvida aqui, vamos voltar ao sincericídio aí. Eu, como presidente, me ligo para a Petrobras e falo, publica o teu balanceiro de jornal O Globo. Quantos milhões? Vai para o jornal O Globo, por exemplo. E daí o Globo alivia a minha orelha. Não fala mais do Flávio, está certo? Não dá pancada em mim. Não fala da avó da minha esposa. E por aí é fora. Fala que eu sou bonito para caramba. Eu sei que o Romário é muito mais bonito do que eu, está certo? Mas é assim que é o jogo de poder. E nós devemos, não é perseguir a imprensa, ninguém está pedindo censura para nada. Mas facilitar a vida do empresariado. Se ele vai gastar menos, ele pode botar teu produto na ponta da linha, de forma mais em conta para a própria população. Por exemplo, o Léo não vai gostar aqui, mas a gente não vai discutir esse assunto. Eu determinei aqui, vai passar pelo CONTRAN, acabar com os radares móveis. Vamos dar paz para o nosso motorista, meu Deus do céu. Vamos dar paz para o nosso motorista. Você pega uma... Agora, radar fixo. Radar fixo. Pegue uma Rio Paraty. A desgraça que é. Lombados a 40 por hora. Agora, aí eu tenho ações na justiça contra mim. Ações na justiça contra mim. Eu sei da boa intenção de muita gente tocante a isso, mas, por outro lado, tem gente que não está muito bem intencionada também. A questão de hospitais, falaram agora há pouco. Temos problemas de hospitais. O que eu determinei? Se algum parlamentar insistir em querer indicar um diretor do hospital, vão manter. Mas vão meter uma placa na frente do hospital. Esse hospital é responsável da indicação do presidente e do deputado fulano de tal. Se tiver qualquer problema lá, vai para cima do parlamentar. Então, é isso que a gente tenta fazer. Não é nova a política. É uma política que tem que ser feita dessa maneira. O Rio de Janeiro foi para o espaço por quê? Todo mundo é carioca aqui, não precisa explicar. Não dá para a gente pensar em desenvolver o Brasil, o nosso Estado, a gente não facilitar a vida de quem produz. É igual o projeto de nossa lei sobre o Código Nacional de Trânsito. O nosso Código Nacional de Trânsito. Não tinha multa para cadeirinha. Tanto é que quem recorria ganhava. Nós botamos a perda de pontos. Agora, o mais importante, vamos facilitar a vida de todos no Brasil. Passar a validade de cinco para dez anos da carteira. O cara quer fazer o exame médico, tem que fazer. Não precisa ir em uma clínica, conviver no Detran. Você sabe o que é isso aí. Acabamos aqui com os simuladores. Então, entre outras medidas, menos aproximadamente 600 reais para a pessoa tirar sua carteira de motorista. E tem a nossa medida para a visão da liberdade econômica, a mesma coisa. Eu teria muito para falar sobre isso aí. Se nós facilitarmos a vida, quem quer contribuir, tirar o Estado da condição de criar dificuldade para vender facilidade, todo mundo sabe como é que funciona isso aí, a gente resolve a questão do Brasil. Está certo? Entrando um detalhe aqui. Vamos estar na China agora, daqui a dois meses. O nosso comércio com a China tem que dar para melhor. Agora, tem certas coisas, tem que pensar no patriotismo nosso aqui. Não podemos entregar mina de catalão aqui em Goiás, do Nióbio, para um país. Não pode entregar, é uma coisa que só nós temos. Por isso que eu procuro, tenho procurado grandes países, para a gente ver se investe aqui, e busquemos parcerias, agregar valor. Chega de mandar um navio de minério de ferro para fora e receber uma canoa de chapa de aço, ou meia dúzia de laptops. Temos como tirar o Brasil do buraco. Tem. Eu citei um nicho aqui, vale aqui a região dos lagos, legal, bacana, conheço muito pouco lá. Conheço mais a Baía de Angra, tanto é que tem uma multa lá, no mesmo horário que eu meti o dedo no painel de presença, tem uma multa lá com pesca, pesca é um crime ambiental lá na Baía de Angra. Agora, dá para a gente sair do buraco, pessoal. Pode ter certeza que dá. Facilita a vida em quem quer produzir. E vamos ver os nossos potenciais. Como disse o colega ali, não adianta o tempo todo, pires na mão e reclamar mais coisa para o Estado. Aqui, estirado de um lugar, entra no outro. Vai entrar 20 bilhões aqui no orçamento nosso, uma pequena folga. 15 vai ser para pagar emenda positiva. Sobrou 5. Estamos fazendo alguma coisa com o ministro Tarcísio? Porque o Exército está colaborando com os seus batalhos de engenharia para recuperar estradas. Qual é a estrada? As principais. Com a BR-163, Escoá, o que nós produzimos na região centro-oeste. Assinamos um contrato de concessão. Vamos ligar agora. O pôde está aqui no Maranhão, a Porto de Santos. Falta fazer mil e poucos quilômetros ali na região centro-oeste, um pouquinho nordeste. É assim que nós começamos a movimentar o Brasil. Problema com caminhoneiros. O que temos que falar, temos falado que no governo do PT, abriu-se o crédito em demasia, todo mundo comprou caminhão, tem excesso de oferta, e não tem a carga, continua a mesma, até baixou um pouquinho, em consequência disso. Há uma questão predatória no tocante a freste no Brasil, e não dá para resolver, como alguns querem, com tabelas. Ao se botar a tabela, o produtor rural reclama, porque aumenta o preço, entrega o produto com pouca produtividade no final da linha, aqui nos portos, em consequência, perdeu o mercado para a Austrália e os Estados Unidos. Então, o problema é complexo, e cada um, como disse o colega ali, esqueci o nome dele aqui do lado, Marcio, o Estado buscar solução. Tem solução, tem solução. Quando vocês me deram o sinal já, não sei quem coordena a bancada, acho que é o Hugo aqui, a gente manda um projeto para a gente tornar sem efeito lá, revogar o decreto que demarcou a Baía de Angra. E já vai começar a aparecer. Nós vamos duplicar aquela rodovia de graça para a gente. País do norte da África, um pouquinho mais à direita, quer investir ali, e custo zero para a gente. Vai ter gente de fora sobrando aqui. Se vocês me dessem tempo para contar o que acontece na IFE da Noronha, é inacreditável. Estava na mão de algumas dezenas do ICMBio. eram donos da ilha, donos da ilha. Ponto final. E lá, por exemplo, não pode parar navio de cruzeiro. Para tu ir para a praia aqui, ô Hélio, R$ 106,00, se for estrangeiro, é R$ 212,00. É taxa para tudo. Não pode descanalizar água o dia todo, porque quando a maré é baixa, o cano não pode descer, porque prejudica o ouvido dos golfinhos. Acabaram com uma usina, uma torre de painel eólico, porque diz que matava passarinho. Em consequência, um cara explora a energia de óleo diesel, ganha dinheiro em cima disso. Não tem como ir para frente. O país mesmo não tem como ir para frente. É impossível. Olha o Cristo Redentor. A mesma empresa que explora lá, explora lá fora de Iguaçu, explora a Feira da Noronha. Explora, o termo é esse, explora, mete a mão. E daí, tem que buscar a solução para isso. Não pode romper contrato. Eu ia fazer uma campanha monstro contra a Bahia, contra a Feira da Noronha, resolveram recuar, cederem alguma coisa. E será que eu tenho que fazer a mesma coisa no tocante ao Cristo Redentor? O pessoal ser assaltado na prática, na prática e também de forma legal. Dá para resolver. Se mais gente for lá, nesse ponto turístico nosso, pagando menos, é sinal que ele vai ocupar mais hotel, vai empregar mais gente. Tem solução. É só cada um abrir mão, não são nós aqui, o Estado abrir mão dos seus nichos para se dar bem, que o Brasil vai para frente. Pode ter certeza disso. Só para complementar, obrigado, Antônio, a questão de autonomia, com todo respeito às instituições. Vamos dar autonomia para o Exército também, não? Vamos dar autonomia para o Exército? Todos nós, vocês têm, eu tenho, um órgão de controle. Não podemos, é... O grande problema que eu vou ter pela frente, indicação do futuro PGR. Eu não quero um cara 10, por exemplo, num assunto e dois no outro. Eu boto um cara 10, um cara 10 para combater a corrupção, e dois na questão ambiental. para o Brasil. Amarra o Ministério da Infraestrutura, amarra a Tereza Cristina da Agricultura. A questão ambiental é terrível no Brasil. Como o colega disse, a questão... Vai pular do chitismo. Problema, dia 5, limite para veto ou não, do abuso de autoridade. O projeto é bom, não é bom? Como é que vai ficar a segurança pública? Algema, não algema? Quem vai julgar um juiz? É outro juiz? Tem prazo? O projeto é objetivo? Não é? Não é? Joga para a plateia? Não joga? Ajuda o Parlamento ou não? Ajuda a quem? E, à medida que eu tomar, de um lado ou de outro, eu apanho. Se eu veto integralmente, eu apanho do Parlamento. Se sanciono, eu apanho do povo. Então, é uma situação que vou ter que decidir aos 45 do segundo tempo. Agora, eu vou decidir, no meu entender, ouvindo pessoas que estão do meu lado, ouvindo o setor da sociedade, ouvindo vocês. Tem muitos de vocês que têm procurado para vetar. E a decisão é de vocês. Está certo? Agora, o PGR é o mais importante que tem. Aparece um cara falar comigo, amigo do Flávio. Aparece outro cara, é amigo do, não sei o que, do partido tal que está complicado aí. Aparece outro cara, é, está ligado, escravo de advocacia, não sei de quem. De qualquer maneira, vou apanhar também quem o indicava. Agora, quero indicar uma pessoa que, primeiro, respeite o artigo 53 da Constituição, que eu sofri muito com isso. Quase, quase não pude ser eleito, nem candidato a deputado federal, quase, porque o artigo 53, que nós temos imunidade, por quaisquer palavras, opiniões e vossas, eu sou do consumo da canelada, quase fui julgado por um problema com uma deputada no passado ali, quase. Então, primeira coisa, o chefe da PGR, que realmente esteja preocupado no cumprimento da lei, mas não leve para o lado pessoal, como o meu caso, muitas vezes foi elevado. E a questão ambiental é a mais importante que tem, é a mais importante que tem, é a mais importante que qualquer outra coisa. Nós devemos ser 10 no combate à corrupção e um ou dois na questão ambiental. Não vai dar certo. Agora, a adesão é dessa caneta aqui, agora a barra é pesada. Quem puder colaborar comigo, fica à vontade. Quando eu cheguei na Câmara, aqui em 1991, era comum, a subintendência da Polícia Controveria Federal dar uma propina todo mês para quem indicar seu delegado daquela área. Lamentavelmente, o poder público ainda está tomado, a gente não consegue resolver todos os problemas, mas se a gente, com o apoio de todos, diminuir essa temperatura, todo mundo vai ser mais feliz. E o Estado menos violento tem mais turistas. Tem tudo para dar certo para o nosso Estado. E vocês têm um governo que, pela primeira vez, está buscando cumprir o que prometeu durante a campanha e está dando o exemplo. E estão tendo, em grande parte, apoio do Parlamento. Mas, eu acho, quando pegar realmente essa vontade entre nós, o Brasil vai embora, não é só o Rio de Janeiro, não. E outra coisa, não temos plano B. Se não der certo a reforma da Previdência, é todo mundo juntinho, sem cadência, marcha para o fundo do mapa. Não tem plano B. Não tem. Nossa dívida interna tem 4 trilhões de reais. É quase meio trilhão por ano só e para rolar juros, encargo da dívida. Não temos outra alternativa. É essa. O mundo está voltando a ter confiança em nós. Eu viajei o mundo com o Onix, com meus filhos também, e é duro, não é? Tudo ser recebido lá fora. É com o manto da desconfiança. Hoje o pessoal confia na gente. E uma dica para vocês. Quando eu recebo autoridades aqui, como eu recebi da Coreia do Sul, do Japão, Emirados Árabes, montanha de gente, eu estou aqui, duas, três pessoas do meu lado, ministros, e eles estão de um lado. Meia dúzia aqui. Geralmente tem três, quatro atrás. Eles ficam olhando para a tua cara, para a minha cara. E eles têm a capacidade de saber se eu estou mentindo ou não. Se eu estou expressando a verdade ou não. Não dá para enganar, não dá para enganar. Os caras são profissionais, nós não. E nós estamos recuperando isso aí. Mesmo com as caneladas, um palavrão, fazer cocô dia sim, dia não, está certo? Agora eu já proibi a imprensa, o pessoal da imprensa uma vez por semana. Assim a gente escreve menos besteira nos jornais. Então, o que pede as caneladas, alguma coisa, a gente está buscando fazer a coisa certa e, como a Cariça Galotinha, acho que é evangélica, tendo o João 8,32 acima de tudo. O Brasil vai dar certo. Pessoal, vocês não são importantes, vocês são vitais nessa corrente para a gente botar o Brasil lá para cima. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.